Fala galera, pra quem não me conhece, eu me chamo Clice Souza e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Então gente, hoje a gente vai falar sobre enfrentar as dificuldades da vida. O que eu tenho pra falar pra vocês hoje é que não é fácil a gente chegar aonde a gente quer chegar. Eu tenho uma coisa pra falar simples e clara pra vocês, para que vocês possam entender qual é o objetivo de enfrentar todas essas dificuldades da vida. Gente, é claro que aonde você quer chegar, aonde você quer ir, se você quer ter uma estabilidade boa de vida, se você quer ter um carro, se você quer ter uma casa, eu tenho uma coisa pra dizer pra vocês, que não vai ser fácil, porque não é fácil pra ninguém. Se uma pessoa, ela está bem estabilizada hoje, se uma pessoa, ela tem uma casa, ela tem um carro hoje, é porque ela passou por muitas dificuldades ali pra chegar ao longo do determinado tempo, porque pra tudo tem um seu tempo. Então eu tenho pra dizer pra vocês que não vai ser fácil, realmente, porque não é fácil. Tudo que vem fácil, vai fácil. Então não tem graça. O que é que eu quero dizer pra você hoje, pra você enfrentar as dificuldades da vida, que são montas, você vai passar por muitas dificuldades, por batalhas, por pessoas que querem te derrubar. Mas eu tenho uma coisa pra dizer pra vocês, que não é pra vocês desistirem. No longo desse determinado tempo, vocês vão ficar com vontade de colocar uma corda no seu pescoço, de se jogar na frente de um carro, porque não é fácil. Eu falando assim, parece que é uma coisa, sabe, banal, mas não é realmente, gente. É complicado aonde a gente chega nesse determinado ponto da nossa vida, que são as dificuldades. E o que eu tenho pra falar pra vocês é que enfrente as dificuldades, siga em frente, porque se você fizer isso, que eu falei pra vocês, vocês vão ter uma melhoria ótima na vida de vocês. O que eu quero dizer é que se você desistir desse momento da sua vida, você só vai ser mais uma pessoa que caiu na boca no fogo, ao menos as pessoas, sim, ao menos as pessoas saberem da dificuldade que você passou. E é necessário, sabe, todo mundo passar por esse processo, vamos supor, que é o processo da nossa vida. São dificuldades. Então lute pelo que você mais quer, lute pelo que você mais deseja, porque todo mundo merece isso. Agora, se você fica pensando naquelas pessoas que perderam o tempo dela falando mal de vocês, então você não tem tempo é pra pensar, você não tem tempo pra planejar a sua vida. Então aquelas pessoas que falaram mal, que vieram te prejudicar no seu trabalho, que vêm prejudicar na sua vida, elas, com o longo do tempo, Deus, ele, sabe, é ele quem, como eu posso dizer, é ele quem toma conta dessas coisas, porque muitas das vezes a gente perde muito o nosso tempo, sabe, pensando naquelas pessoas que fazem mal pra gente e a gente acaba esquecendo de planejar a nossa própria vida. Então lute pelo que você mais quer, não pra você ser somente uma pessoa, mas pra você ser a pessoa, pra você ser o cara, pra você ser a mulher, porque todo mundo merece, todo mundo merece uma vida boa, todo mundo merece uma estabilidade boa de vida. Mas o que eu quero dizer é que não é fácil, porque realmente não é. Se fosse fácil, não teria graça, gente. É tão interessante quando a gente passa por dificuldades e ao longo do tempo, a gente recebe de Deus aquilo que a gente mais quer. Então o que eu tenho pra dizer é, não desista, sabe, de você mesmo, não desista dos seus sonhos, não desiste dos seus objetivos, porque não é fácil, mas enfrentar as dificuldades da vida, as dificuldades que você passa, é, sabe, é uma coisa tão, é, grandiosa que eu posso dizer, porque no final vem a vitória que é o melhor de tudo. Então, gente, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, é, deixa sugestões de vídeo aí no comentário, se inscreve no meu Instagram, que vai ficar aparecendo aqui embaixo, e assiste meus outros vídeos, se você se identifica um pouco, tem muita gente me mandando mensagem também, dizendo que os vídeos que eu faço muito bons, sempre motivam, e eu fico feliz. Deixa seu comentário, tem que fazer taxa de novo desse vídeo. Obrigada por vocês assistirem, e até mais, tchau, tchau.